E você citou o Ego, para mim, como telespectador e tal, foi ali que me deu o clique de falar cara, olha, Fernanda Gentil, boa, legal, programa divertido, diferente e tal, você acha que ali foi um grande clique na sua carreira? Com certeza, com certeza, ali para mim abriu muitas portas. Só fazer uma pergunta em cima, você acha que é um clique, até para entender como é que é a ordem que isso acontece de fato? Isso foi um clique para o público que consome ou foi um clique para os diretores que viram que ali de fato era o seu negócio mesmo? Como é que funciona isso? Tipo, é o público que começa a responder primeiro e depois os diretores começam a anotar ou é o contrário, os diretores veem potencial e começam a investir? Naquela época não tinha essa ligação, esse retorno, esse termômetro imediato que a gente tem hoje que é a rede social, né? Então hoje eu acho que acontece muito via de mão dupla, assim. Tanto a direção gosta de você e te bota num outro patamar ou eles são, sei lá, alertados pelo público via rede social. Naquela época não tinha, era muito mais interno do que de fora para dentro da casa, sabe? Então foi muito mais da direção. Agora, para mim, foram dois cliques diferentes. Um, assim, o que eu realmente gosto de fazer, o E-Go, foi talvez o programa que eu tivesse mais liberdade de fazer o que eu gostava de fazer. Era uma equipe muito pequena, era assim, era na raça, a gente chegava lá 3h45 da manhã para entrar ao ar às 11h25, era ao vivo. Era basicamente três pessoas, quatro, né? Eu, o Lucas, que apresentava, o nosso diretor e o editor. E assim, se vira. Para que horas que você chegava? 3h45 da manhã. A hora que você dorme, Fred. Às vezes, se der sorte, né? Se der sorte. E eu não sei porque eu estou ouvindo. 3h45, eu também não sei. É, quando eu vou embora cedo. O meu copo está quase vazio. E a gente entrava no ar 11h25. Então, assim, é porque é isso, eram três pessoas para fazer 1h20 de programa. Tipo, tem que se virar, tem que editar tudo, tem que escrever tudo. E aí, como não tinha muita fiscalização, assim, em cima, na madrugada, a gente metia o que a gente queria, do jeito que a gente queria, e escrevia, e era livre. Eu lembro um quadro que eu fazia, o cara do E-Go, Fred, eu estava fazendo o quadro do E-Go, assim, é quem manda muito bem no final de semana, na rodada do final de semana, quem mete muito gol, quem, enfim, manda muito bem. E aí, o cara do E-Go era um quadro meu, que eu escrevia e chegava lá com o jogador e, tipo, faz o que você quiser. E eu montava as dinâmicas e bolava tudo. Eu lembro que depois que eu gravei, sei lá, uns quatro, estou eu na academia. Rola um Twitter para mim, no direct. Ronaldo, fenômeno. Quando que eu vou ser o cara do E-Go? Gente, fenômeno! Eu até vou estar fazendo xixi agora. Falei, oi? Tipo, caiu o alterno na cabeça, né? Falei, como assim, o Ronaldo está pedindo para ser o cara do E-Go? Falei, pô, você pode ser o dono do E-Go se você quiser. Quando você quiser. Fui para São Paulo gravar com o Ronaldo, que pediu para fazer. Você tem ideia? De tão legal que era o programa. Não dava uma porrada, não criticava. Era só o filé do futebol, que é o gol. Cara, quem fez muito gol, ou quem defendeu muito gol. Era só para exaltar. E uma linguagem muito maneira, muito legal. E o Ronaldo estava jogando na época ainda. Jogandaço. Jogandaço, Corinthians. Aí cheguei para gravar com o Ronaldo. Estou lá gravando, não sei o que. Sobe na escada assim. Era lá na minha história, era Nine o nome, né? Lá na história dele. Sobe assim, cacá. Do nadão. Do nadão. Fala, cacazinho. Oi? Como não, gente? Espera aí, não é possível. Os dois juntos, do nada. Cara, foi muito foda, cara. Só o E-Go, entendeu? E aí foi isso. Então, para mim, abriram duas portas muito importantes. Para mim, pessoalmente, o que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? E aí, infelizmente, por muito tempo eu não pude fazer. Porque você entra num flow louco de entrar no padrão, de obedecer a regra, de fazer o que estão fazendo o macaquinho. Sim. De olhar para a porta de cima, porque estão fazendo a porta de cima, e não olhar para a porta mais perto. E aí você entra num flow maluco. E outra porta que abriu para mim foi com os jogadores, com a classe em si. Porque eles curtiam muito. Muitas das relações que eu tenho hoje, que, graças a Deus, são muito legais. Sabe? O pessoal adora, me trata super bem, manda mensagem. Fui para Paris agora, encontrei o Neymar, o Mbappé. Assim, muito... Mbappé, eu não vi o E-Gol, claro. Mas pelo Neymar, talvez. É golé, é golé. É golé. É. Muito disso é pelo E-Gol. A gente lançou a dancinha do E-Gol, cara. Fez Neymar, fez Ronaldo, fez Elanda, na época do Santos. Eu lembro. Saudoso, né? Saudoso. Não precisa me humilhar. Lembra a dancinha do E-Gol? Tinha a dancinha do E-Gol. Foi uma fase muito maneira. Então, eu colhi muitos frutos do E-Gol até hoje e sinto, e tive esse gostinho que eu gosto de fazer mesmo, sabe? Que é ter liberdade para jogar junto, para criar junto, para bolar as coisas malucas.